Bom dia! Isso é a cara de uma pessoa tentando sair de dentro do pijama buscando força pra se levantar. Nem não, gente. A pessoa tá pior do que a capa do Batman depois de uma guerra. E vocês estão fazendo o quê? Olha só. Não consegue abrir o olho, não consegue levantar. Não consegue fazer nada. Só tem vontade de dormir. E aí, o que vocês acham dessa situação? Vocês estão orando pela minha vida? Tô achando que vocês estão orando muito pouco. Olha o sorriso. Vocês estão orando muito pouco. Ora um pouquinho mais por mim. Pelo amor de Deus. Olha os olhos da pessoa. Isso é porque a pessoa tá tentando se levantar faz tempo, ó. Levanta, processa, processa de novo. Você já ouviu a palavra do dia de hoje? A palavra do dia de hoje tá muito forte. Deus deu, inclusive, revelações. Não perca. Corra no YouTube e assista a palavra do dia. Tomar chá verde? Quanto mais chá eu tomo aqui, mais eu durmo. Sei que lezeira é essa a fraqueza. Deus me defenda. Então, orem por mim, tá? Não deixem de orar. Agora peguei uma tal de uma alergia. Deve ser imunidade baixa. Logo, logo eu tô com vocês de novo. E mais tarde tem palavra do dia. Gente, deixa eu lembrar pra vocês. Segunda-feira. Segunda. É segunda. Não é quinta. Não me pergunte se é quinta. Segunda. Onze horas da noite. Olha, quase não consegue falar, criatura, ó. Olha o estado da criatura. Segunda-feira, onze horas da noite. A gente vai ter culto ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Por favor. Bispa, tome maca peruana. Que diabos é isso, Rose? Maca peruana. Eu vou achar esse negócio aonde? Por favor, não perca o culto lá no nosso canal do YouTube. Pra você que não é inscrito ainda. Pelo amor de Deus, se inscreva. Tem uma hora de culto pra você. Nem que eu tenha que respirar assim, ó. Mas eu vou fazer. Outra coisa. Você pode adquirir todos os produtos da Virginia Arruda. Com essa cara pálida. Com esse olho inchado. Não dá nada. Pelo nosso site. Alguém tem aí uma caneta? Uma caneta? Um dedo? Pra escrever, pelo amor de Deus, o site? Eu vou ver se eu consegui escrever. Pera aí. Vamos lá. W. O site é esse aqui, ó. Que você adquire nossos produtos. www.apalavra.com Ah, vai. A pessoa tem que soletrar. Palavra. Do. Do dia. Sim. Ponto com. Ai, senhor. Ponto com. Deixa eu te pedir. Entra lá no site. Pelo amor de Deus. Compra alguma coisa. Enquanto isso, eu vou estar orando por você. A nossa agenda. O que você quer saber, Júnior, meu filho oficial? Eu sou de onde? Do mundo, meu filho. Onde Jesus manda, tem casa não. Tem lugar fixo não. Onde Jesus manda, a gente vai. Ó. E você pode agendar. Mesmo com essa cara aqui de tartaruga, tá? Que não dá nada. Eu vou pra sua agenda. É no 084-981-01-1408. Dia 19, nós temos culto no New Fest. Culto no New Fest. Os últimos cultos de São Paulo, por enquanto, porque o médico me proibiu de trabalhar e eu vou ter que me afastar um pouco. A única coisa que vai continuar são as únicas coisas, né? Vamos pro português correto. A palavra do dia, meia-noite. Ai, deixa eu me ajeitar. Nem eu tô aguentando mais essa minha cara. A palavra do dia, meia-noite. Ai, eu caindo. A palavra do dia, meia-noite. A oração de seis da manhã. A oração de seis da tarde. E o culto, segunda-feira, onze horas. Tá bom, gente? E as minhas agendas, normalmente, vão continuar. Arrastando ou não, a bicha vai fazer. Ontem, vocês não sabem, mas eu fui pra o monte... Orar por vocês. Queimar pedido. Tava cheio de pedido aqui, que não tinha sido queimado. Eu queimei tudo. Então, pelo amor de Deus, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Ouve a palavra do dia por lá. Tá bom? Já, já eu posso tá... Deixa eu limpar meu olho, que tem um negócio aqui. Já, já eu posso estar aí no seu estado. Tá certo? Já, já eu posso estar aí. E você... E você... Vê se compartilha a palavra do dia. Tá certo? Um beijo. Uma ótima semana. Me ama você. Se cuida. Minha agora vai se esparramar aqui nesse sofá. E ó... Dormir. Tô precisando dormir. Cês sabem quanto tempo eu não dormo direito? Acho que desde que eu me dou por gente. Não dorme, não come. Só corre de um lado pro outro. Não aguento mais. Um beijo. Tchau. Ó... As minhas agendas vão ser cumpridas normalmente. Agenda lá no 0849-8101-1408. Pelo amor de Deus. Me leva pro teu estado. Eu vou. Tá certo? Mas não seja mão de vaca, não. Não fique pichichando, não. Pelo amor de Deus. Vai lá que eu tô em tratamento. Vê se você consegue agendar. Sem reclamar. Sem fazer barulho. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau. Beijo, gente. Beijo. É só pra quebrar o gelo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.